Opa cara, hidrostática é uma matéria mais light. Te juro, o começo, hidrodinâmica, fluido dinâmica, eu lembro que na engenharia mecânica ele tinha uma aulinha lá, mecânica dos fluidos, que dava para falar bem, aliás, uns grandes professores que viram nessa matéria, que bicho organizado, era um brinco a aula do cara, não tinha o que pôr nem tirar. Ô meus queridos, vai te provar que é gostosinha essa parte? Eu já te contei do mito, do surgimento da ideia de densidade, criada por Arquimedes 324 a.C. Quando Arquimedes conseguiu descobrir que o Olives tinha roubado ouro do rei, trocando por prata. Então tu vê, cara, tem esse mito que diz que em 300 a.C. aproximadamente, um sujeito conseguiu resolver um problema usando esta ideia fantástica que até hoje nós usamos para entender melhor a natureza, chamada densidade. Densidade nada mais é que a relação massa sobre volume de um objeto. Observe que eu posso pegar qualquer objeto, colocar uma balança, achar a massa dele, mergulhar ele no líquido, descobrir que volume de líquido ele desloca, achar o volume dele e dividir a massa pelo volume e obter a densidade. Porém, uma ideia um pouquinho mais refinada de densidade chama-se massa específica. Massa específica tem a mesma fórmula da densidade. Alguns livros vão representar pela letra grega Mi, outros livros podem representar pela letra grega Rôm. Parece um pezinho mango ali, olha. Qual é a diferença, então, entre densidade e massa específica, já que ambas apresentam a mesma fórmula matemática? É que densidade, como eu acabei de falar, serve para qualquer objeto. Pode pegar qualquer objeto, uma cadeira dessa que está sentada, achar a massa dela, achar o volume dela e calcular a densidade da cadeira. Certamente não vai ser a densidade do aço que compõe as pernas da cadeira. Certamente não vai dar igual a densidade da espuma na qual a tua bunda está encostada. Certamente não vai dar a densidade do ar que preenche as pernas da cadeira, que são rocas. Concorda comigo? Há de ser uma densidade intermediária de todos esses materiais. Deve ser, a cadeira deve ser mais densa do que o ar, mais densa do que a espuma, mais menos densa do que o aço que compõe sua parte estrutural. Tudo bem? Mas vocês devem concordar que eu poderia pegar uma amostra da espuma exclusivamente da tua cadeira e calcular a densidade dessa espuma. É inclusive a maneira como os vendedores de espuma vendem a espuma. Porque a espuma é de que densidade? Eu poderia também tirar uma amostra do aço que compõe as patas da cadeira e calcular a densidade do aço. Concorda comigo? Assim como eu poderia pegar uma amostra de ar que nos envolve e calcular a densidade dessa amostra. Quando eu faço isso, quando eu pego um objeto feito de uma única substância e esse objeto é maciço, sem partes oucas, e faço a relação massa-volume desse objeto maciço, aí eu vou chamar essa densidade de massa específica. Porque caracteriza uma determinada substância, não só um corpo. Então, resumindo, massa específica serve apenas para objetos maciços. Feitos de um único material. Ou seja, densidade vale para qualquer objeto. Massa específica vale para um objeto maciço feito de uma única substância. Densidade do alumínio? Tudo bem, mas é mais correto chamar de massa específica do alumínio. Densidade da cadeira? Ok. Densidade do corpo humano? Ok. Massa específica do corpo humano? Não faz sentido. Massa específica do alumínio, do aço, do concreto? Ok. Corpos maciços feitos de uma única substância. Única distinção. No sistema internacional, a unidade de massa específica vai ser quilograma para a massa e metro cúbico para o volume. Então, vai ser quilograma por metro cúbico no sistema internacional. Mas é muito comum a gente usar grama por centímetro cúbico. Aliás, gostaria que vocês soubessem que a massa específica da água é aproximadamente uma grama por centímetro cúbico. Que no sistema internacional é mil quilogramas por metro cúbico. Tarefa para vocês provar por que que uma grama por centímetro cúbico equivale a mil quilogramas por metro cúbico. Por que que eu tenho que multiplicar por mil para transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Porque é uma boa tarefa essa, mano. Se eu não conseguir descobrir o porquê, temes que me perguntar na próxima aula para eu fazer essa demonstraçãozinha boba aí para vocês. Mas seria legal eu tentar estudar um pouquinho as transformações de unidades. Cara, só com a ideia de densidade já daria para fazer um monte de exercício legal. Tem uma questão de densidade aí, que geralmente eu coloco nas minhas provas de ensino médio, de segundo ano de ensino médio, e dá um erro bem grande. E só envolve a forma de densidade, de forma que não envolve mais nada. Mas antes de passar esses exemplos clássicos, deixa eu aproveitar a concentração de vocês para avançar uma gotinha a mais. Outro conceito fundamental hidrostático que eu preciso, que vocês compreendam, é a ideia de pressão. Cara, como a ideia de pressão ilude os leigos? Certamente vocês já devem ter visto a TV e ficado impressionados com os sujeitos, por exemplo, que um carro passa por cima dele e não morre. Não um carro, um caminhão, né? O cara é fortão, pode uma rampa, passa o caminhão por ele. Que maneira bizarra de ganhar a vida, né? Iludindo as pessoas fisicamente. Na verdade, o cara que se deixou ser atropelado por um caminhão e sobreviveu, não é só porque ele é forte, é claro que ele fez abdominal, é claro que a musculatura abdominal dele é forte, é claro que os ossos dele são um pouco mais resistentes que as pessoas normais, já que ele exercitou os ossos. Mas o engenheiro pegou o peso do caminhão, dividiu pela área de contato dos pneus do caminhão com o chão e garantiu para o sujeito que ele não morreria. Eu duvido que a TV admitiria o sujeito se suicidar em rede nacional, seja no Brasil, seja fora do país, que sofre uma demonstração boba de força extrema. Na verdade, o segredo é simples. As vezes, ser atropelado por pneu de bicicleta pode ser mais doloroso do que ser atropelado por um caminhão. Basta que a relação força sobre a área seja maior para a bicicleta do que para o caminhão. Os caminhões têm pneus largos justamente para que, aumentando a área, a pressão diminua. E o que pode matar um ser humano quando um objeto o encosta, não é a força que o objeto faz nele, e sim a pressão que é exercida sobre a pele. Pressão, força sobre a área. Se a força é grande, mas a área também é grande, a pressão não será tão grande e aí pode sobreviver. Um outro exemplo clássico que eles usam essa ideia para ganhar dinheiro, né, é o cara lá, ele pega a espada, né, na demonstração de ninjitsu dele, ou sei lá, que outra arte marcial, bota a espada no gogó e se debruce em cima da espada. Tá, primeiro ele pega uma melancia, ele corta a melancia, para mostrar que a espada é pontiaguda. Aí depois ele pega a ponta da espada, bota no gogó e se apoia, né. Não é o fato de ele ter poder da mente ou de ele estar fazendo uma arte marcial que deixa o gogó dele mais forte que os gogós das pessoas normais, não, é que o gogó é uma das partes do corpo humano que não tem músculo. Então se tu aperta, ele afunda, isso é bem desagradável apertar aqui. Essa é uma pessoa mais forte que tu, foi te agredir, uma das grandes ideias, só lembre-me dedo no olho, né, é o dedo no gogó. O dedo no gogó é ótimo. Sim, sim. Nas partes baixas também, sim. Treinar. É real, né, cara, assim, eu nunca briguei na minha vida. Eu nunca briguei na minha vida. Aí de repente um cara quer me matar, tem um filho pra criar. Tu acha que o quê? Eu vou jogar limpo com o cara, eu entendo no olho, chute no saco, mordida na jugular, essas coisas. Espirra. Mordidinha na jugular. Então, meu querido, o gogó é um lugar frágil. O gogó não tem musculatura, tu aperta e ele dobra. Mas quando o gogó dobra, ele acaba abraçando a ponta do objeto que foi enfiado ali. E quando essa pele abraça o objeto pontiagudo que tentou penetrar no gogó, a área aumenta. E como a área de contato aumenta, a pressão cai. E aí, então, não foi. Claro que se tu afiar bem aquela espada, tu mata o cara pelo gogó. Simples assim. O objetivo dele é ganhar dinheiro e impressionar as pessoas. Logo, a ponta não é tão pontiaguda. Meu filho, há anos atrás, ele viu aquele programinha, né? Os Super Humanos de Stan Lee. Programinha idiota que pega pessoas que têm características um pouco diferentes das pessoas normais e o cara vende pitorescamente como se fossem pessoas paranormais. E meu filho quase infartou de alegria quando um sujeito pegou uma furadeira e fazia força contra o lóbulo temporal. E a furadeira não furava o crânio dele. E o Caio, encantado lá com seus nove aninhos, ah, papai, olha que legal, o Super Humano. Eu, não, filhinho, não é assim. Explicando pra ele, né? Explicando pra ele. Mas não adianta, a criança, a criança é mágica, não importa. Por mais que o adulto tente colocar razão na mente da criança, a criança ela é mágica. Ele insistia que ele era um paranormal. Por mais que eu me explicasse pra ele que ele estava usando uma broca de concreto. Uma broca de concreto contra a pele. Pele não é concreto. Concreto é diferente de pele. Aí o cara fazia uma força frutal, ficava vermelho, né? E aí a criança iludida com aquele jeito bizarro de ganhar a vida, né? Quando a gente não estuda, a gente faz alguma coisa que dê pra encantar as pessoas. Sobrevive digno pra uma pessoa que não tem estudo. Por que ele não bota uma broca de madeira, né? Ele não bota a broca de madeira porque ele morreria. No primeiro experimento, percebendo que não é super humano, e a família dele não poderia ser alimentada com aquele show de simples incompetência técnica, né? Então tu vê, né, cara? O dia que nasceu um ser humano que bota uma broca de madeira na frontal aqui, não tem platina embaixo da pele, aperta a furadeira e a broca não fura que nem manteiga ou grana da pessoa, esse sim será um super humano, né? Não um sujeito que pega uma broca de concreto e tenta furar a própria pele de maneira idiota pra tirar uns trocados, né? dos turistas mal informados que assistem a esse fenômeno. Por que eu te falo isso? Porque é muito triste ver pessoas inteligentes e cultas sendo enganadas por charlatões que tentam enganar as pessoas por conhecer um pouco melhor as leis da natureza. Não se esqueçam, quando vires um fenômeno paranormal, divida conosco pra que a gente possa, né, iluminar o mundo com a paranormalidade alheia. Mas saibam que até hoje nenhum maldito fenômeno paranormal foi documentado. E até hoje tem pessoas oferecendo milhões de dólares para um fenômeno paranormal. Um apenas, certo? Associação Mundo Redondo é o nome de uma associação mundialmente famosa por tentar esclarecer as pessoas, provando que acupuntura, homeopatia e espíritos malignos não existem. Certo? Que a ciência consegue provar que essas coisas não existem. Certo, meus queridos? Por isso, vem pro lado da luz. Não acredite em coisas paranormais, porque isso não faz bem pra saúde. Agora, cuidado, meus queridos. Olha só uma paranormalidade que pode acontecer na prova de física. Imaginem vocês uma placa de dois metros por três metros. E uma força, uma força diabólica, de 666 newtons, atua nesta placa fazendo um ângulo, um ângulo de 30 graus com a horizontal. Calculem, por favor, como é que eu calcularia a pressão exercida por esta força sobre a placa? Me ajudem, meus queridos. Recomporto. Esta força, para gerar pressão, deve ser perpendicular à superfície. Força perpendicular à superfície. Como é que eu decomporia essa força F em Fy e Fx? Como é que seria essa decomposição? Isso é um perigo, cara. Eu estou cabreiro. Eu vou fazer assim, vou pegar a força, vou aplicar ela aqui. A força F de 666 newtons, ela foi aplicada aqui. Aí tinha o eixo horizontal e o eixo vertical, eixo X e eixo Y. A placa está aqui, certo? Alinhada ao eixo X. Este ângulo, este ângulo, ele foi desenhado aqui, este ângulo, né? Vocês aceitam que este ângulo é OPV com este ângulo ali? 30 graus, né? Então, portanto, o Fx, o Fy seria sem ângulo e o Fx seria com ângulo, né? Que perigo, né, cara? Eu lembro que no vestibular eu perdi uma questão porque eu fui decompor de cabeça, pensando no decorado sem ângulo com ângulo, né? sem reposicionar o vetor. Ele gostou assim, sim. Fy é F vezes seno de 30. Fy é 666 vezes 0,5. Fy é 333 newtons. Praticamente o número sagrado. E já que pressão é força sobre área, mais a área deve ser perpendicular à força, eu não vou usar o F todo, o 666, só vou usar a parte perpendicular. 333 newtons dividido por 2 vezes 3, área de um retângulo, lado vezes lado, 6 metros quadrados. 6 metros quadrados. Pressão é igual, vou dividir por 3 em cima e baixo. 111 dozeavos. 55,5 newtons por metro quadrado. Então, para puxar o saco de um grande gênio, chamaremos isso de Pascal. Pascal. Então, primeiro cuidado perigoso. Quando formos calcular uma pressão, apesar da forma ser bem boba, não esquecer que essa força é perpendicular à superfície. Portanto, se a força for oblíqua, decompõe a força antes de calcular a pressão. Cara, só com essas duas ideias e conceitos básicos de geometria, dá para fazer a dedução mais importante de hidrostática, que a gente chama de pressão hidrostática. Pressão hidrostática. Imaginem vocês um recipiente cilíndrico cheio de um líquido. Água é o clássico, né? Completamente cheio de um líquido. Esse recipiente tem uma área da base A e ele tem uma altura H. Totalmente preenchido com o líquido. Todos nós já percebemos, né, que quanto mais para o fundo de uma piscina nós vamos, aumenta ou diminui a pressão que nos circunda. Esta pressão, na verdade, é o líquido apoiado sobre o teu corpo. Assim, quando os teus amiguinhos, quando tu era novinho, faziam um montinho, lembra? Pegava um coleguinha e começava a pular um em cima do outro. O cara que estava debaixo do montinho se arrombava. Porque quanto mais corpos sobre o corpo dele, maior a pressão que ele sentia. Como é que nós vamos calcular, então, a pressão que atua no fundo do recipiente? Toda a pressão vem daquela ideia, força sobre a área. Mas que força é essa que o líquido exerce lá no fundo do recipiente? A gente chama de peso. Peso que se calcula fazendo M vezes G. Eu posso trocar a força por P, P de peso. Como o peso é M vezes G, eu também posso substituir. Mas quando trabalhamos com líquido no nosso dia a dia, a gente não calcula a massa, né? A gente não pede no posto de gasolina. Coloca aí 5 quilos de gasolina. É litros. É mais fácil trabalhar com o volume. E a grandeza massa específica nos permite converter uma massa em volume. Está dividindo? Passa. Massa específica vezes volume é igual a massa. Eu tenho o direito de trocar a letrinha M por massa específica vezes volume. A matemática já nos ensinou a calcular volume de cilindros, né? Como é que se calcula o volume desse cilindro? Parabéns, meu querido. A área da base vezes altura. A vezes H. Então, mais uma vez, eu tenho o direito matemático de substituir a letrinha V de volume por área da base vezes altura. E aí, algo que incomoda acontece. Quando eu olho bem para as fórmulas e percebo que um número dividido por ele mesmo dá 1, eu descubro que a pressão que atua no fundo do recipiente causada pela presença do líquido que preenche o recipiente depende exclusivamente da massa específica do líquido, da aceleração da gravidade no local onde o líquido está e da profundidade, da altura da coluna líquida. Resumindo, não importa se nesse galão, nesse tornel, se tem 1 milhão de litros ou 1 ml. Isso é assustador. O leigo não aceita isso. O leigo não aceita. O leigo diria, né, né, né. Se tiver 1 milhão de litros ali, a pressão lá é maior do que se tiver 1 litro. E é falsa essa análise. 1 litro e 1 milhão de litros. Se a profundidade fosse a mesma, geraria a mesma pressão do fundo. Claro que 1 milhão de litros, para ter a mesma profundidade do que 1 litro, 1 litro deveria ser um caninho bem fininho, né. E 1 milhão de litros deveria ser um tonel absurdo. Mas, o que importa é que cada molécula está em cima uma da outra. Ou seja, não importa quantas moléculas tem na lateral desse recipiente. O que importa é qual é a coluna de moléculas que está espremendo aqui em cima de baixo. Usando essa ideia, usando essa ideia, a gente tenta enganar os alunos com uma coisa chamada de paradônico soco da hidrostática. Hidrostática. Paradoxo. Aquilo que não parece, não pode ser verdadeiro, parece um absurdo. Imaginem vários recipientes com vários formatos diferentes. Todos preenchidos com o mesmo líquido, até uma mesma profundidade. Em qual desses três recipientes a pressão é maior no fundo? É igual. É igual porque a massa específica, a aceleração da gravidade e a profundidade é a mesma. O aluno, de repente, deveria achar que o cara que tem mais líquido, né, vai gerar maior pressão. O cara que tem menos líquido, geraria menor pressão. Mas isso é falso. Por isso que é chamado de paradoxo da hidrostática. Porque só começamos a ver a ponta com esse verbo. Vimos o que é densidade mais específica, vimos o que é pressão, e deduzimos a forma da pressão hidrostática. As aplicações divertidas vão começar na semana que vem. Arrisca alguma coisa já nessas bases de hidrostática que eu estou feliz. Me traga uma dúvida que seja semana que vem. Serei o que o senhor mais feliz do mundo não usa em drogas e preservativos. E aí, até semana que vem.